Casa da Mulher A casa do profissional de beleza Aqui você encontra os melhores cursos de capacitação e treinamento e o que há de novidades no mercado em acessórios e cosméticos Fundada em março de 2006 com apenas 3 funcionários e administrada por Simone Fonseca Magalhães iniciando suas atividades no ramo de vendas de cosméticos e outros produtos de beleza com muita garra e determinação Hoje, após um ano de funcionamento ocupa uma área de aproximadamente 1.200 metros quadrados localizada na colônia agrícola em Taguatinga com uma estrutura organizacional bem definida A empresa é composta de assessoria de marketing departamentos de vendas, salas de treinamentos e capacitação com equipamentos de alta tecnologia e uma equipe de 40 funcionários e consultores comerciais altamente qualificados e experientes O objetivo da Casa da Mulher é expandir em todo o território nacional buscando parcerias com profissionais de beleza e consolidar sua marca no mercado a fim de atender com eficiência e eficácia sempre buscando a excelência e aprimorando a cada dia o atendimento primando pela qualidade, bom gosto, comodidade e a satisfação de seus clientes A missão Treinar e capacitar o maior número de profissionais da beleza a nível nacional se tornando reconhecida pela qualidade e profissionalismo dos serviços prestados na formação e atendimento ao público-alvo O Centro de Capacitação e Treinamento da Casa da Mulher tem capacidade de atender 50 alunos por turma e duração semanal treinam e os capacitam para o mercado de trabalho e compõem o cenário do profissional de beleza em Brasília ministrando cursos de formações como colorimetria, mechas e conexões corte, designer de sobrancelhas maquiagem e penteado e workshops Tudo o que vocês venham a precisar dentro da área de consultoria técnica Simone Mello, juntamente com a Casa da Mulher, está à sua disposição A Casa da Mulher é também uma distribuidora de cosméticos e acessórios e conta com uma equipe de consultores comerciais atendendo sua carteira de clientes com os mais renomados institutos de beleza de todo o Distrito Federal em torno e as cidades de Goiânia, Anápolis, Formosa e Unaí e representa os melhores produtos do mercado como Uniréar, Dom Pell, Zahad Móveis, Gama Italy, Thermolis, Niazi e agora com o lançamento inédito de Decap Color System da Yamaha Professional O compromisso da Casa da Mulher com seus clientes e parceiros está firmado na qualidade, excelência e responsabilidade depositadas em sua administração e em cada um de seus colaboradores que primam pelo desenvolvimento da empresa Esta é a Casa da Mulher Uma empresa que vislumbra um futuro promissor e comprometida com seus clientes e parceiros Casa da Mulher É muita satisfação em atendê-los Obrigada, 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 obrigada